Bom dia a todos, queria inicialmente agradecer ao Lele a oportunidade e o convite para falar um pouquinho para vocês sobre a ecologia de insetos dentro desse tema dos campos rupestres e é sempre um prazer Lele e todos poder falar um pouquinho sobre o campo rupestre, foi exatamente onde eu comecei os estudos da parte de interação inseto-planta, trabalhando com as galhas da Serra do Cipó com a orientação do Geraldinho, do professor Geraldo Wilson Fernandes. Então eu sou Tatiana Cornelissen do Centro de Síntese Ecológica e Conservação do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do ICB da UFMG e a ideia é falar para vocês um pouquinho nessa aula de hoje sobre interações entre insetos e plantas que ocorrem nos campos rupestres. Eu sei que vocês já tiveram a aula, ou vão ter a aula aí do Bob, do Ricardo Solar, também do Lucas Perillo, mas eu vou tentar falar para vocês um pouquinho do que a gente tem feito nos campos rupestres, tanto da Serra do Cipó quanto da Serra de São José, também em Minas Gerais, na região de Tiradentes, e passar para vocês um pouco então sobre essas interações entre insetos e plantas com foco principalmente na herbivoria, que seria o consumo aí de tecido vegetal. Então vários desses trabalhos foram desenvolvidos, particularmente na Serra do Cipó em Minas Gerais, que vários de vocês eu espero que conheçam, é um lugar realmente fantástico, e alguns também desenvolvidos na Serra de São José. Eu até coloquei essa foto aqui para lembrar o tanto que eu trabalho de campo, muitas vezes ele é árduo nesses campos rupestres, então a gente tem três dos meus alunos aqui, o tanto que a gente precisa aprender a subir morro, abaixar, olhar as plantas de perto, procurar esses insetos, e entender um pouquinho então sobre a interação, principalmente a interação antagônica, mas também as interações positivas que ocorrem entre esses insetos e plantas nessa vegetação que tem características então tão particulares. E eu gosto muito dessa definição do Lelê, nesse artigo de 2016, que fala aí que o campo rupestre, tanto do Brasil central quanto do sudeste, do Brasil em geral, é um ecossistema, e hoje está definido aí como um bioma, na verdade, que é tanto um museu dessas linhagens mais antigas, mas também funciona como um berço aí para uma diversificação continuada de linhagens de plantas aí que são endêmicas. Então eu acho essa uma definição maravilhosa, porque ela faz a gente pensar um pouquinho há quanto tempo essas espécies de plantas estão aí, e o processo evolutivo que leva à diversificação dessas espécies, mas mais ainda como que esses insetos que usam essas plantas, essas partes das plantas, como as folhas, as raízes, as flores, também acompanham, né, no processo de co-evolução, a evolução aí dessas espécies de plantas. Então eu acho que essa é uma definição perfeita aí, quando a gente pensa, né, principalmente na parte aí das interações. Então muito do que eu vou falar para vocês aqui que está baseado nesse artigo de 2016, que eu acho que ele colocou um patamar aí para a gente entender, né, o campo rupestre, para usar, eu acho que um dos grandes aprendizados para mim nesse artigo foi de fato usar o termo campo rupestre para definir essa vegetação. Foi um prazer, né, coautorar uma parte aí desse artigo, trabalhar com a parte, né, da ciência e geometria, da bibliografia que existia sobre o campo rupestre, né, até o ano aí de 2015. Esse artigo saiu em 2016. Então como vocês podem ver, né, a gente tem aqui o número de estudos em função do ano, né, da publicação e vários trabalhos, né, a partir aí do ano de 2012, vários no ano de 2014, mas um crescente, né, no número de artigos e no interesse aqui para entender essa ideia aí dos campos rupestres. Em relação à distribuição aí nas diversas categorias, né, a grande maioria desses trabalhos vai estar na categoria 1 aqui, que seria então essa parte das plantas, né, da flora, de entender a flora, mas a gente sabe, né, também, em segundo lugar aqui, a zoologia, né, os animais associados aí a esse campo rupestre, a gente sabe então que isso aí funciona, né, bem para a gente entender as interações entre esses animais e essas plantas, né, nesse ambiente aí tão particular. E coloquei esse artigo também aqui porque ele é bem mais recente, né, agora em 2020, acabou de sair agora no finalzinho do ano, que também mostra, né, um artigo aí da Deise, foi parte da tese de doutorado dela, mas que mostra então uma história breve aí do campo rupestre e como que a gente pode identificar essas prioridades aí para a pesquisa, né, e revisitou a distribuição geográfica, elevou, eu acho, né, o campo rupestre a essa definição de que de fato é um bioma, né, então durante um tempo aí foi questionado se era parte do Cerrado, se era parte da Mata Atlântica, mas eu acho que esse artigo vem para colocar então a definição de que o campo rupestre de fato é um bioma. Por que que isso é tão importante, né, então nessas fotos aqui vocês podem ver algumas paisagens associadas ao campo rupestre, né, são ecossistemas abertos e de certa forma eles não são totalmente compreendidos, a gente sabe que eles são subvalorizados em relação, por exemplo, aos ecossistemas florestais, onde a gente tem, né, muito mais artigos, muito mais projetos, muito mais pesquisa, muito mais financiamento talvez para entender essas interações entre animais e plantas. Então acho que esse artigo veio para mostrar, né, não só a beleza, mas também a importância dos campos rupestres em termos de pesquisa, né, ou do campo rupestre em termos de pesquisa e eu acho que ele também, de certa forma, né, coloca aí para a gente a importância de trabalhar nessas áreas, de tentar entender melhor essas relações aí que existem entre a fauna e a flora nesse ambiente que é tão particular. Então aqui mostrando também o número de publicações, né, as primeiras datando lá da década de 80, mas a partir, o artigo anterior, né, ele parava aqui em 2014, mas vocês estão vendo a partir de 2016, né, essa alavancada aqui no número de publicações do campo rupestre. Nas diversas categorias, né, a gente tem mais artigos com a flora, que está mostrado aqui nesse gráfico com os pontos em lilás, mas também, né, artigos aí com a fauna e com micro-organismos, então isso permite aí a gente entender, né, essas interações que existem entre esses grupos. Em relação às plantas de campo rupestre, a gente tem mais de 4 mil espécies descritas, aqui estão listadas as 10 principais famílias, em ordem, vou tirar isso daqui, as 10 principais famílias, né, em ordem aí do número de espécies. Então a gente tem mais de 3 mil espécies descritas nessas 10 principais famílias aí no campo rupestre, então mostrando aqui alguns dos principais gêneros, né, dentro aí dessas famílias. E a gente só uma caminhada, né, rápida aí nos campos rupestres, na Serra do Cipó, na Serra de São José, em toda essa distribuição aí ao longo do espinhaço, a gente consegue perceber, então, né, as particularidades aí dessas plantas associadas a esse bioma. E se a gente pensar em termos, pessoal, né, da distribuição taxonômica, ou da riqueza taxonômica aí desses grupos, eu gosto muito dessa frase do May, porque ele diz aí que, se a gente pensar numa boa aproximação, a maioria das espécies, né, que a gente tem conhecidas aí pela ciência, elas são insetos. Mas por quê? Porque praticamente metade, né, da biodiversidade descrita é associada aos insetos, e se a gente pensar associar aí as espécies de plantas, três quartos, né, de tudo que a gente conhece seriam insetos e plantas. Então, aproximadamente, a última estimativa, aproximadamente um milhão de espécies de insetos, e aproximadamente quase 400 mil aí espécies de plantas. Então, é quase tudo que a gente conhece em termos da biodiversidade seriam insetos e plantas. E é claro que isso aí vai abrir, né, possibilidade para um grande número de interações, tanto positivas quanto negativas. Então, elas correm aí ao longo de um contínuo, né, de interações que variam entre aquelas que são amplamente positivas, como é o caso da polinização, mas também amplamente negativas, né, como é o caso da herbivoria, e esse consumo de material vegetal, tanto nas folhas, né, quanto nas flores, mas também nas raízes. E se a gente pensar nas plantas aí de campo rupestre, né, dentro dessa ideia dos okbios, que seriam, então, essas paisagens, né, formadas aí por campos que são antigos, né, climaticamente aí secos e inférteis, a gente vai perceber, então, que essa vegetação é composta basicamente, né, por arbustos e ervas, essa cobertura graminosa aí bastante extensa, as folhas, elas são esclerófilas, né, então, normalmente folhas pequenas, que apresentam essas características de dureza, né, de baixa área foliar específica, de um alto conteúdo aí de matéria seca, e essa cobertura graminosa, então, com esses arbustos sempre verdes. E é claro, né, que isso vai ter algumas variações aí, se a gente observar, né, em termos da paisagem, muitas vezes associadas aos corpos d'água ou as partes mais úmidas, a gente vai ter uma vegetação, né, um pouquinho maior aqui, eu não sei se dá pra vocês verem, então, candeias, né, algumas espécies aí com porte um pouco maior, mas a gente vai observar, então, essa cobertura, né, graminosa aí, e esses arbustos esparsos aí, sempre verdes, que é onde a gente concentrou, então, nossos estudos aí, principalmente da herbivoria. Em relação às plantas, né, a gente sabe que existe uma série de estratégias aí e adaptações dessas plantas do campo rupestre, floração e crescimento vegetativo após o fogo, essa distribuição, então, esse formato aí, né, na forma de rosetas, a tolerância de secação, as plantas carnívoras, né, como é o caso de drósera, o armazenamento de nutrientes nessas estruturas mais especializadas, normalmente abaixo do solo, e a gente sabe que tanto a indisponibilidade de água, né, essa vegetação aí associada a esses ambientes mais secos e a presença do fogo, né, em maior ou menor frequência, seriam as principais pressões seletivas, né, que selecionam aí essas características de resistência. Então, aqui só alguns exemplos, né, isso aqui lá na Serra de São José, uma espécie aí de amarantácea, né, florindo uma semana após o fogo, então, aqui um tubérculo aí subterrâneo, que acredita-se que seja uma adaptação, né, então, ao fogo aí que permite a rebrota, né, logo após a passagem. Então, aqui também na Serra de Cipó, isso aqui foi após um fogo em 2019, né, a gente observa aí uma melastomataça, essas espécies aí voltando, né, a rebrota aí provavelmente guiada, né, por esse excesso de calor e esse armazenamento de nutrientes. E a gente vai ver algumas adaptações também, né, nessa vegetação que está mais associada a uma vegetação mais arbórea, né, e não tão arbustiva, que seriam os capões de mata, aqui só alguns exemplos lá na Serra de Cipó. Então, aqui a gente vai observar traços da vegetação mais associados à vegetação florestal, né, uma vegetação mais úmida, como vocês podem perceber aqui, né, então a vegetação aí completamente neblinada, né, isso aqui também lá na Serra de Cipó, uma foto aí do Marcel Coelho. E nesses capões é onde a gente vai observar, então, a maior frequência de ocorrência, a maior riqueza de espécies de árvores, né, associadas, então, ao campo rupestre, não somente aquela cobertura, né, graminosa, herbácea associada, então, a esses arbustos. Então, a maioria desses estudos, né, das interações entre insetos e plantas ou ecologia de insetos, estão focados aí muitas vezes no campo rupestre per se, né, então nessas vegetações aí associadas, né, nesses insetos associados aí à cobertura graminosa e aos arbustos, mas a gente tem vários trabalhos, especialmente com as galhas, né, ou esses tumores vegetais causados por insetos, nesses capões de mata, né, e alguns trabalhos aí também com as formigas e outros grupos, que eu tenho certeza que vocês já viram aí em outras aulas. Então, eu vou dar destaque somente a algumas, né, dessas estratégias das plantas e como que eu acho que elas podem influenciar aí a herbivoria por insetos, mas lembrando que a gente vai ter, né, algumas particularidades aí dessa flora, como é o caso das plantas carnívoras, né, em que a situação se inverte um pouquinho. Então, a gente vai ter o aprisionamento desses insetos, né, ao invés do consumo aí desses insetos, né, dessa matéria vegetal aí das plantas. Aqui é só um exemplo de drózera, né, um gênero bastante comum aí no campo rupestre. Então, tem essas estratégias aí bem específicas, né, pra aprisionar, pra capturar, pra absorver, né, de certa forma e obter aí nutrientes a partir da absorção da biomassa, né, desses insetos, esses outros artrópodes aí que normalmente são capturados. E bem recentemente, né, então aqui só mostrando algumas dessas estratégias, mas bem recentemente, esse é um trabalho que saiu agora bem no finalzinho de 2020, mostrando, né, um pouco da conservação dessas plantas carnívoras aí nessa era da extinção. Então, aqui eles mostram, né, todos os gêneros de plantas carnívoras e os graus de ameaça que essas plantas têm, né, sentido aí nesses últimos anos, nessas últimas décadas. E drózera, né, um gênero aí em que a gente vê várias categorias de ameaça e isso bastante marcado, né, no campo rupestre. Então, aqui mostrando, né, algumas dessas vegetações onde essas plantas carnívoras acontecem. Eu dou destaque aqui pras letras, né, C e G, onde a gente vai ver no campo rupestre algumas dessas ameaças, né, a conservação aí desses gêneros, especialmente drózera, em função, por exemplo, a plantação de eucalipto e mineração, né. Então, talvez a gente perca aí algumas dessas espécies sem mesmo antes conhecer, né, algumas dessas interações na carnivoria e outras interações que ocorrem aí entre esses insetos e plantas. Então, vários dos estudos que a gente teve, né, aí no início da década de 80 e 90, vários deles guiados pelo professor Geraldo Wilson Fernandes e pelo seu grupo de pesquisa aí na Serra de Cipó foram principalmente em relação às galhas, né, que seriam, então, esses tumores vegetais, né, esse aumento aí tanto no número de células, né, quanto no tecido dessas células que aprisionam aí de certa forma as larvas, né, desses insetos. Então, a gente tem esse crescimento tumoral, essa modificação aí das estruturas das plantas e vários desses trabalhos foram desenvolvidos inicialmente aí no campo rupestre, né, pelo Geraldinho e pelo seu grupo aí de pesquisa que eu tive o prazer de fazer parte durante a graduação. E eu coloquei essa foto aqui, essa foto foi tirada na Serra de São José no campo rupestre, essa é a Macaireia rádula, né, uma espécie aí bastante conhecida, essa galha aqui é uma galha de Lepidótera, né, tem alguns trabalhos sobre isso, é uma galha bem marcante, né, porque fica aquela bola rosa lá florida nas plantas, mas eu coloquei essa foto aqui de propósito para mostrar para vocês o que me chamou atenção, né, numa caminhada aí no campo rupestre, não foi só a galha aí da Macaireia, mas a quantidade de tecido foliar perdido, ó, numa planta que é pilosa, né, que apresenta folhas aí que tem, né, uma defesa mecânica, vamos dizer assim, a esses insetos, né, que seria essa presença de pelos, mas na Macaireia, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, a gente observa diversas folhas, né, com dano aí desses insetos herbívoros mastigadores, né, principalmente algumas espécies de besúri, então isso sempre me chamou atenção e também o fato de que esses primeiros registros de herbivoria por mastigadores no campo rupestre eram registros bastante fortuitos, vamos dizer assim, né, a gente não tinha muito bem registrado um nível, então, de herbivoria ou de consumo dessas espécies aí vegetais. Então eu comecei a observar, né, algumas espécies de plantas, a gente via sempre lagartas no campo, isso aqui também lá na Serra de São José, várias dessas espécies, né, com formigas associadas que muitas vezes a gente tem relatos, né, na literatura, na literatura bem forte de como que essas formigas, né, muitas vezes protegem as plantas aí em relação a herbivoria, aqui vocês estão vendo uma planta, né, de campo rupestre bastante atacada aí por espécies de lagarta, aqui estão as fezes da lagarta, mas formigas presentes e galhas, né, então a gente tem toda uma comunidade de insetos associados aí a essas plantas. Então a herbivoria é definida como esse consumo de tecidos vegetais, mas vocês podem imaginar que para o campo rupestre isso é completamente diferente da herbivoria que a gente vai ver em plantas de ambientes mais florestais, né, como é o caso, essa aqui é uma foto lá da Serra da Mantiqueira, onde a gente vai ter também uma espécie de lagarta, mas associada a folhas bem mais macias, né, onde a gente acredita que o consumo aí dessas espécies, né, a gente tem que pensar um pouquinho na parte química também, mas em termos mecânicos o consumo aí dessas espécies ele é bastante facilitado, né, em relação, por exemplo, a uma planta de campo rupestre onde a gente vai observar uma maior esclerofilia, uma maior dureza, né, muitas vezes uma associação mais estreita aí com as formigas que garanta, então, proteção a essas plantas. E eu comecei a prestar atenção também na florivoria, né, que seria esse consumo de tecidos ou partes florais, que também é bastante evidente, aqui são duas fotos também no campo rupestre da Serra do Cipó, eu espero que vocês consigam ver aqui, a gente tem florívoros, né, besouros associados a essas flores, mas também formigas, muitas vezes associadas ao néctar, muitas vezes predadoras, aqui vocês conseguem ver, ó, a remoção de tecido floral, né, nessas espécies de campo rupestre, eu vou deixar isso para uma outra aula, porque a gente não conseguiria, né, falar de tudo aqui nessa aula mais curta, mas a gente tem observado, né, que algumas particularidades das flores em relação a antes e a essa associação com as formigas, pode estar guiando também esses padrões de florivoria no campo rupestre. E por que que a gente deveria avaliar, né, tanto a florivoria quanto a herbivoria? Eu acredito, principalmente, porque essas interações são simultâneas, né, essa foto aqui é da mantiqueira, mas vocês conseguem perceber que numa, um pedacinho aqui dessa planta, a gente tem ataque, né, tanto na flor quanto na folha, e é claro que essas duas interações simultâneas podem ser determinantes, né, ou podem influenciar aí a performance, o fitness dessas espécies de planta. E também, pessoal, essas interações, elas são mediadas por atributos dessas plantas, né, no caso das folhas aí, tamanho das folhas, maciez, né, aparência dessas folhas aí em relação às outras espécies na comunidade, né, pra esses insetos herbívoros. E a gente sabe que todos esses atributos, né, ou esses traços foliares aí, como o caso do tamanho, longevidade, dureza, área foliar específica, química secundária, também vão ser completamente diferentes, né, numa planta de mata, uma planta associada a um ambiente mais florestal, e uma planta associada ao campo rupestre, né, ou a esses ambientes mais abertos. E o mesmo vale pras flores, né, então a gente tem atributos florais que vão mediar essas interações com os florívoros, como é o caso da cor, do tamanho, da longevidade, né, da qualidade do néctar, desses compostos voláteis que são emitidos, então essa aqui é uma flor lá na mantiqueira, essa daqui é uma flor aqui no campo rupestre da Serra do Cipó, e vocês conseguem perceber, né, a florivoria, tem um besouro aqui, né, tem outro aqui, a florivoria associada, então, aí essas espécies, e como que esses atributos, ou esses traços florais, podem mediar esse nível de ataque, ou a quantidade, então, de tecido que é removido, tá? Isso aqui é a Trembléia, né, uma melastomatácea também lá na Serra do Cipó, há mais ou menos 1.200 de altitude, foi uma planta que a gente já avaliou e que apresenta aí uma grande quantidade de insetos minadores, de insetos mastigadores, apesar das folhas serem pilosas novamente, né, e também um alto nível de florivoria, tá? Então, depois em outro momento, eu conto pra vocês um pouquinho a história aí dessa espécie. E essas interações inseto-planta no campo copesta, gente, elas vão ser mediadas, claro, né, por essas características das plantas que refletem, de certa forma, as características do ambiente, né, em termos dessa escassez de nutrientes, da escassez de água, da passagem do fogo, da rebrota, né, da presença de folhas novas, como é o caso disso aqui, em que a gente tem folhas novas, muitas vezes, inseradas, né, em que a gente vai ter também a presença de pelos, né, como uma forma de proteção, mas adaptações de diversos desses insetos aí, como é o caso das lagartas, pra se alimentar, então, desses tecidos aí, vegetais, né, tanto das folhas quanto das flores. E essas estimativas globais de herbivoria, elas são bastante antigas na literatura, né, datam aí da década de 90, a gente tem algumas estimativas anteriores, e os pesquisadores têm sempre, né, trabalhado esses números aí de quanto que é que esses insetos removem de tecido, tá? Então, no início da década de 90, né, na região tropical, números mais altos aí geravam em torno de 11, 14% aí de tecido vegetal removido por insetos, depois de 2014, né, então aqui, pros ambientes florestais, tanto temperados quanto tropicais, algo em torno de 8%, mas pras vegetações mais abertas, né, um número muito maior, mas aqui a gente tem vertebrados e herbívoros associados. E aí, quando a gente volta a olhar só pros insetos, né, então em 2014 saiu essa estimativa aqui de que as plantas perdem algo em torno de 5%, tá, de tecido pra esses insetos, e a herbivoria seria maior nessas plantas linhosas, né, comparado aí a essas plantas herbáceas. Então, esse trabalho aqui, ele foi bem legal porque ele mostra a distribuição, né, da herbivoria aí. A cor aqui representa a porcentagem, tá, de herbivoria, a maioria das plantas, né, aqui tá distribuído nas ordens, seria algo em torno, né, entre 0% e 5%, vocês podem ver a quantidade, né, de linhas azuis aqui. E logo depois, em 2015, né, o COSLOV aí distribuiu um protocolo global, avaliou os dados publicados na literatura e chegou à conclusão, né, que a gente tinha algo em torno de 5% de herbivoria e mundial, né, de remoção de tecido foliar e que não havia diferença, né, entre a região tropical e a região temperada. Esse trabalho, né, o COSLOV é um colaborador meu aí em outras pesquisas, principalmente na parte da simetria flutuante, e esse trabalho aí me chamou atenção porque na região tropical, né, seriam poucas espécies que foram avaliadas, só 33 espécies distribuídas aí em 13 famílias e me chamou atenção mais ainda que a gente tem um único ponto de coleta no Brasil, né, e só duas espécies foram avaliadas. E se a gente pensar, né, o Brasil hoje é número um em termos, né, de riqueza e de flora, então é um pouco bizarro, né, ou surreal, vamos dizer assim, que a gente tem somente um ponto avaliado, né, isso aqui tá ali na transição entre o Pantanal e a Amazônia, então uma área florestal, né, e diversos outros biomas, né, ecossistemas brasileiros aí ficaram de fora dessa estimativa. Então isso foi meio que um gatilho aí pra que a gente pudesse dar uma revisada nos dados publicados especialmente por Brasil. Então fizemos isso, né, num trabalho que saiu agora em 2020, em que a gente tem 125 espécies de plantas avaliadas em 34 famílias, cobrindo todos os biomas brasileiros, e a gente avaliou, né, os dados publicados entre a década de 80 e 2019, incluindo os trabalhos em português, em que era possível retirar do trabalho ou calcular, né, a herbivoria em termos de porcentagem, o que significa isso? É a área foliar perdida dividido pela área total multiplicado por 100 pra que a gente tenha o dado em porcentagem. E distribuímos também um protocolo global, né, que foi, então, esses dados coletados aí pra 209 espécies de plantas distribuídos em 71 famílias, o artigo acabou de sair aí, um data paper, em que a gente tem o dado preciso de herbivoria pra mais de 57 mil folhas, né, coletadas globalmente. Então, aqui, só pra mostrar pra vocês um pouquinho desses dados, eu vou dar um destaque pro campo rupestre. Então, a herbivoria tropical aí, tanto pros trabalhos publicados, quanto pros trabalhos em que a gente distribuiu esse protocolo e as folhas foram coletadas, elas giram aí em torno de 9%, né, sem diferença entre os trabalhos publicados e os trabalhos em que a gente amostrou essas folhas, tá, então, isso aqui é o número de plantas, né, em cada um dessas bases de dados aí, isso tá distribuído nessas duas publicações aí recentes do nosso grupo. E o que a gente percebeu é que existe um maior nível de herbivoria, né, nas espécies florestais, tropicais. Então, aqui distribuídos pra Amazônia, Cerrado, Catinga e os campos rupestres. Então, se a gente der uma olhada aqui nos campos rupestres, ó, a herbivoria tá menos, né, em torno aí, pros dados publicados, tá, ela tá menos aí de 4%, que seria, então, mais ou menos o que a gente tem pra estimativa global. Então, quem puxa esse padrão, né, pra maior herbivoria aí nessas espécies tropicais seriam, de fato, comparado ao nível global, seriam, de fato, essas espécies, então, arbóreas, né, ou pelo menos arbustivas. Então, aqui é um dado específico pro campo rupestre, isso foi coletado pela Carolina Oliveira, que é a aluna de doutorado aí do LELÊ, no programa, né, de Biologia Vegetal da UFMG. E a gente tem o dado aqui preciso, né, então, da herbivoria por insetos mastigadores pra 7 espécies de campo rupestre coletados na Serra do Cipó. Então, aqui tem a porcentagem de herbivoria pra cada uma dessas espécies e eu coloquei uma marca aqui, não sei se dá pra vocês ver essa linha pontilhada, que seria o nível de herbivoria global, algo em torno de 5%. Então, com exceção dessa espécie de Eritroxilum aqui, em que a gente tem uma herbivoria, né, em torno de quase 12%, com uma variação, né, um pouco maior entre os indivíduos, todas as outras espécies avaliadas, né, tem um nível de herbivoria bem menor que esse 5% global, girando aí algo em torno de 3%, né, em média, aí, 2,99% pra herbivoria, então, dessas plantas de campo rupestre. Então, aqui, só pra fazer uma comparação, esses são os dados que a gente ainda tá trabalhando, né, nessa base de dados aí tropical, em que a gente tem essas 50 e tantas mil, né, folhas aí avaliadas. Pra região tropical, a gente tem algo de herbivoria algo em torno de 4,81%, né, que tá muito parecida aí com esse dado global, né, coletado em 2015. Esse dado é pra 42 famílias, 99 gêneros e 152 espécies de planta. Pro Brasil, né, a grande maioria dos nossos pontos tropicais são no Brasil, então, 146 espécies, algo em torno de 4,55. Eu fiz um recorte aqui só pro campo rupestre, pras espécies, opa, em que a gente já tem o dado, então, precisamente medido, pra 5 famílias, né, com destaque aí pra asterácia, uma família que a gente tem 3 espécies aí coletadas, 7 gêneros e 7 espécies, aí a herbivoria no campo rupestre ela tá menor aí do que 3%, tá, então algo em torno de 2,99%. E uma das razões que pode explicar esse baixo nível, então, seria, por exemplo, né, algumas das características, então, dessas folhas que a gente ainda tá em avaliação, mas esse aqui é um dado, né, do trabalho do Lelê lá de 2016, mostrando, então, que pra 48 espécies de campo rupestre, né, distribuídas aí nessa vegetação graminosa associada tanto a essa parte mais arenosa do solo, né, quanto a essa parte mais pedregosa, a gente tem área foliar específica baixa, né, então a gente tem esse traço, esse atributo foliar aí que determina muito da herbivoria significativamente menor do que o que tá listado então nessa base de dados global. Tá, e aqui seria a matéria seca, né, mostrando então que essas folhas têm um nível significativamente maior então de matéria seca, indicando, né, então a esclerofilia ou a dureza, né, associada aí a essas plantas, né, do campo rupestre e isso pode ajudar a gente a entender, né, esses padrões aí menores, né, de consumo de material vegetal ou de remoção de tecidos, tá, então a gente continua avaliando esses dados aí mas só pra fazer uma comparação e mostrar pra vocês que esse, né, é um indício de que essas folhas, né, tem alguma diferença aí e que os galhadores pelo visto usam isso muito bem mas que pode, né, fornecer, vamos dizer assim, uma certa limitação à herbivoria por mastigadores e eu queria finalizar, né, um pouco aí dessa aula mostrando pra vocês também, tenho certeza que isso já apareceu em outras aulas durante essa disciplina mas o efeito da altitude, né, nesses padrões de ocorrência de espécies e o funcionamento aí dos campos rupestres porque isso é importante pra gente entender, né, herbivoria ao longo então desse gradiente altitudinal, né, que é uma característica aí do campo rupestre. não o gradiente por si só mas o que é que acontece com essas plantas principalmente, e com esses grupos de insetos à medida que a gente caminha nesse gradiente altitudinal. Então a gente sabe que tem mudanças, né, tanto em termos da radiação, da umidade, da temperatura mas também, né, na estrutura, na composição, na cara, vamos dizer assim, dessa vegetação à medida que a gente sobe, né, aí na altitude. Então a gente tem principalmente uma substituição, né, do cerrado ou de uma vegetação mais arbórea, arbustiva, e por uma vegetação mais aberta, mais graminosa e com essas características, né, associadas às folhas. E é claro, né, que isso vai ter uma importância enorme, então essa mudança climática, né, que é o que está sendo mostrado aqui, essa mudança nas características climáticas e na vegetação à medida que a gente aumenta a altitude, então aqui dados para a Serra do Cipó, né, saindo aí de 800 até 1.400 metros. A gente tem mudanças aí na temperatura, na precipitação, na quantidade de vento, na pressão atmosférica que vão influenciar, claro, né, a cara dessa vegetação e como que esses insetos, então, respondem. E eu acho, eu destaco esse trabalho aqui que é um trabalho antigo, mas ele marcou muito da minha graduação, né, e eu acho que dos estudos aí do campo rupestre, que foi um trabalho do Geraldinho aí, né, que mostrou que a gente pode usar o campo rupestre aí para esse teste de hipóteses e para fazer uma comparação mundial, né, com a região temperada, então isso aqui foram trabalhos que ele desenvolveu com as galhas, né, no Arizona e na Serra do Cipó e para mostrar como que o gradiente altitudinal associado, né, à latitude e essas mudanças que ocorrem na temperatura, né, nessas diversas variáveis climáticas e na composição em espécies vai influenciar o padrão de distribuição aí desses insetos. Então isso depois foi bastante avaliado aí para as galhas, né, então isso aqui é um trabalho do Marcel Coelho aí mostrando essas variações, né, das galhas ao longo dos gradientes altitudinais, tanto nessa vegetação do campo rupestre, mas também, né, nessa variação aí desses capões de mata que vão estar distribuídos aí ao longo desse gradiente altitudinal, né, cobrindo aí os campos rupestres e a gente tem vários trabalhos, né, tenho certeza que vocês já viram aí nas outras aulas mostrando como que esses grupos de inseto, né, como que eles acompanham aí essa variação. Então os trabalhos aí, né, do grupo do Fred Neves com as formigas, com os besouros, do Perilo, aí com as abelhas, com as vespas, né, Bob também aí com as formigas, Marina Beirão com as borboletas, né, os vários trabalhos do Geraldinho aí com as galhas, principalmente de Díptera e o que esses trabalhos mostraram, que tanto as plantas quanto esses grupos de insetos mostram essa distribuição, né, essa variação da riqueza associada ao gradiente altitudinal que a gente tem um decréscimo, né, da riqueza tanto de plantas lenhosas quanto de plantas herbáceas à medida que a gente sobe a altitude. Né, esse padrão também ele se repete aí para os diversos grupos de insetos, então aqui a gente tem, né, os copins, as formigas, os besouros, as borboletas tanto nectarívoros quanto frugivras, os insetos mastigadores, os insetos minadores, né, que eu tive o prazer de participar aí dessa parte, né, desse trabalho, também os insetos galhadores, todos acompanham, né, esse padrão aí de distribuição ou de redução da riqueza com o aumento da altitude. Então isso aqui é só uma figura, né, do capítulo do livro lá de 2016 que resume, né, pra esses diversos grupos, com exceção das micorrisas, né, que estão representadas aqui que apresentam esse padrão mais quadrático, todos os outros grupos, né, em maior ou menor inclinação aí, apresenta essa redução da riqueza com aumento da altitude. Então agora daqui pra frente, né, com um példe, um projeto de longa duração aí na Serra do Cipó, começando agora em 2020, a ideia é continuar esses estudos e também tentar entender, né, principalmente pros herbívoros mastigadores de vida livre, o que é que é que acontece, né, pros engenheiros de ecossistema, o que é que acontece quando a gente tem essa variação aí na altitude. Então também cenas dos próximos capítulos. E um pouquinho do que eu fiz, né, na Serra do Cipó com alguns alunos aí de mestrado na UFMG, foi tentar entender e também na UFSCJ, né, foi tentar entender um pouquinho dessas variações que ocorrem, né, normalmente aí na simetria de caracteres bilaterais, tanto das plantas quanto dos insetos com foco aí nas borboletas e como que isso, né, pode ser usado aí principalmente como indicativo de estresse ambiental. Então essas variações morfométricas, né, tanto nas folhas quanto nas asas desses insetos, eles podem ser um indicativo, né, de uma presença, vamos dizer assim, quando a simetria tá presente. é normalmente um indicativo de estresse ambiental e a gente usa, né, isso aí como uma ferramenta pra tentar entender essas interações. Então a simetria, né, ela é definida aí de forma bastante simples como um desvio da simetria perfeita, né, então a gente espera que o lado direito e esquerdo de um organismo que tenha simetria bilateral sejam exatamente iguais e quando isso não acontece, né, quando o organismo não tem condição, vamos dizer assim, de corrigir esses errinhos, né, de desenvolvimento, a gente observa então, né, a presença aí dessa ausência de simetria ou assimetria, tá? Isso vem sendo extensivamente estudado, né, tanto pra animais como pra plantas em resposta a esse estresse ambiental, estresse genético ou ambos, isso já foi bastante descrito, né, pra insetos, tô usando como exemplo aqui a borboleta, então esses desvios que a gente observa, por exemplo, né, no comprimento na largura entre as asas direita e esquerda, na distância entre as nervuras, né, no tamanho dos ocelos entre a asa direita e esquerda, podem indicar então, né, esse estresse aí durante o desenvolvimento. O mesmo vale para as plantas, tá? Então, isso aqui é um trabalho do Jean com Bauine, né, que já foi objeto de estudo na minha graduação, já foi objeto de estudo do Lele também, né, então isso aqui numa vegetação mais florestal, mas só para mostrar para vocês, né, que a gente consegue trabalhar com simetria de plantas aí, usando a nervura central como referência e, por exemplo, desvios, né, na largura direita e largura esquerda aí de uma determinada folha e como que insetos galhadores, né, ou diversos outros grupos aí respondem a essa simetria. Tem vários tipos de assimetria, tá, gente? Meu foco, ele tem sido basicamente nesse primeiro gráfico aqui, que é a simetria flutuante, o que significa isso? São pequenos desvios, né, do padrão simétrico que está representado aqui pelo zero, onde a gente fala que é flutuante porque tem desvios tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito aí, né, ou dessas asas ou dessas folhas aí das plantas, tá? Uma das vantagens de trabalhar com a simetria flutuante é que a gente calcula índices bastante simples aí, a gente pode medir diversos caracteres morfológicos ao mesmo tempo, então aqui numa folha vocês conseguem ver a olho nu que a largura direita e a largura esquerda são diferentes, então a gente aplica isso aí em índices que corrigem pelo tamanho da folha e a gente consegue saber a simetria, né, de uma determinada população ou de uma determinada comunidade. Isso aí já foi bastante estudado, tá, gente? Tanto para planta, animal, no ambiente tropical, no ambiente temperado, normalmente ingredientes ambientais, né, de mudanças climáticas, poluição, presença de urbanização, abertura de estradas, fragmentação, mas o que eu vou mostrar para vocês aqui seriam ao longo desses gradientes ambientais naturais, tá, usando principalmente altitude aí no campo rupestre. Então esse foi um trabalho que eu fiz com o Lelê, né, foi a dissertação de mestrado de uma aluna da Cristina Telhado na UFMG que o Lelê coorientou, foi minha primeira aluna de mestrado, então gosto muito desse trabalho e a gente começou a avaliar um monte de coisa para sete espécies, né, simpátricas de melastomatácea lá na Serra do Cipó, então um trabalho muito legal da Cris e que a ideia era trabalhar com as folhas, com as flores, com insetos minadores que estavam lá na Trembléia, aqui não sei se dá para vocês verem, insetos mastigadores, né, então a gente tinha lagartas, besouros aí que ingeriam as flores e aí a gente finalizou esse trabalho aí, né, a dissertação da Cris com essa publicação aqui mostrando níveis naturais de assimetria flutuante tanto nas flores quanto nas folhas, né, de quatro dessas espécies simpáticas aí das melastomatáceas que ocorriam entre 1.100 e 1.200 de altitude lá na Serra do Cipó, então só mostrar rapidinho aqui para vocês, tinha muita variação, tá gente, então a gente tem aqui as espécies, né, de plantas que a Cris trabalhou, Tibuquina, né, Lavoisiera, Tibuquina aqui também e Trembléia, desculpa, mas mostrando, né, a simetria tanto na largura das folhas quanto na largura das pétalas, então a Cris teve um trabalho muito cuidadoso de avaliar a simetria, né, nesses dois caracteres aí, tanto nas pétalas quanto nas folhas, né, e tem muita variação entre as espécies, se vocês pegarem uma única espécie, né, como é o caso de Tibuquina e Teromala aqui, ó, a gente tem muita variação, muito nível, né, um nível elevado de assimetria nas folhas, mas um nível menor nas flores, comparado, por exemplo, a Lavoisiera e muita variação, tá, nessas espécies, a gente tentou trabalhar e associar isso com a herbivoria, com a florivoria, mas particularmente foi, né, esse ano que a Cris trabalhou entre 2012 e 2014, foram anos em que a gente observou, né, níveis verdadeiros de assimetria flutuante, mas aconteceu um monte de coisa na serra em termos de variação, passagem de fogo em algumas dessas populações, variação no nível de precipitação, um inseto minador que a gente estava acompanhando, ele simplesmente desapareceu e o nível de herbivoria nessas plantas foi baixíssimo naquele ano, né, então, pouquíssimas folhas atacadas, né, a densidade de insetos diminuiu demais e a gente acabou não conseguindo, né, entender esses padrões de assimetria e de herbivoria, então, esses são projetos pro futuro aí, né, essas plantas tão marcadas, a ideia é tentar entender a partir de agora aí como que a assimetria influencia esses níveis de herbivoria. E depois, né, ainda nessa ideia de assimetria, a Natália Henriques, que foi minha aluna de mestrado na UFSJ e hoje é aluna de doutorado na UFMG, ela tentou avaliar, tentou não, né, ela conseguiu avaliar os níveis de assimetria nas asas de borboleta, mas trabalhando agora com a comunidade de borboletas, avaliou aí mais de 300 indivíduos, né, distribuídos em mais de 100 espécies pra tentar entender se a altitude funcionava como uma fonte de estresse aí pra essas borboletas, tá. Então, a Natália, ao longo de um gradiente de altitude na Serra de São José, que varia também de 800 a 1400, ela mediu diversos caracteres, né, nessas asas aí das borboletas, então aqui, ó, mostrando o comprimento das asas, aqui a largura e esses pontinhos aqui indicam a área total dessas asas e o que a Nat fez foi então tentar entender essas variações na simetria flutuante, né, então ela media asa direita e esquerda pra diversas espécies, aqui a gente tá usando, né, uma borboleta aí como modelo, tá, mas ela fez isso com uma comunidade associada à Serra de São José e o que a gente observou foi que quando a gente sobe na altitude a gente tem uma maior variação, né, uma relação positiva aí entre o nível de assimetria flutuante na área, que dá um bom indicativo do tamanho da asa dessas borboletas, à medida que a gente aumenta a altitude, ou seja, nos pontos mais altos a gente tem um maior nível de estresse que é detectado, né, nessas asas aí através dessas medidas de assimetria flutuante da área, ou seja, diferenças, né, maiores entre a área da asa esquerda e a área da asa direita e dessas borboletas. E o que a Natália tá fazendo agora, né, nos capítulos da tese de doutorado aí dela é tentar entender esses traços funcionais em borboletas de campo rupestre e como que essas variações morfométricas, né, essas variações no tamanho, essas variações na simetria podem ser associadas, então, né, a altitude aí e como que isso tá associado ao voo dessas borboletas, tá? Então, ela tá avaliando aí diversos caracteres, né, diversos traços funcionais, incluindo coloração dessas borboletas, mas esse é um trabalho que ela tá finalizando aí pra submissão, então, também em cenas dos próximos capítulos. E só pra finalizar, gente, então, né, falando um pouquinho pra vocês aí da herbivoria, né, da florivoria, desses insetos, a ecologia de insetos, traços funcionais desses insetos no campo rupestre, eu acho que tem uma série de passos, né, que a gente precisa ainda de desenvolver e fortificar pra entender a ecologia de insetos. eu acho que é absolutamente necessário gerar uma base de dados confiável, né, tanto pra herbivoria quanto pra florivoria. A gente tem avançado bastante nisso, a Carolina, aluna do Lelê, já coletou mais de 40 espécies, né, no campo rupestre, em que os níveis de herbivoria estão sendo precisamente calculados. Mostrei pra vocês aqui o dado de 7, né, dessas espécies que ela já finalizou. A gente precisa de superar uma dificuldade técnica enorme, que é trabalhar com as flores, né, e avaliar esses níveis de florivoria em campo. Então, trabalhar com flor no vento, gente, né, e fotografar essas pétalas em campo e tentar entender quem são os florívoros. Eu acho que ainda é um grande desafio, né, no campo rupestre, especialmente ao longo da altitude, mas a gente precisa entender isso se a gente quiser entender a pressão seletiva, né, tanto de polizadores quanto de inimigos florais aí na evolução, né, dessas flores. a gente precisa de combinar as pressões do tipo bottom-up e top-down no campo rupestre. Então, tentar entender como que características como a qualidade nutricional do solo, mas também a presença, né, de inimigos naturais, a qualidade dessas plantas, a fenologia, né, influencia aí esses padrões de herbivoria, florivoria e a ecologia de insetos em geral. Tentar entender, né, a identidade desses insetos e as guildas. como eu disse no inicinho a gente tinha dados bem fortuitos, vamos dizer assim, da herbivoria por insetos, mas sem saber, né, quem são esses insetos, se são besouros, se são lagartas, se é a fase larval, né, se são os adultos que consomem esse tecido, quem são as guildas, né, então vários trabalhos desenvolvidos pelos galhadores, mas pouquíssima coisa para os minadores, para os raspadores, para os mastigadores, né, os que consomem tecido. E, finalmente, eu acho que a gente deve avaliar, né, tanto esses atributos foliares e florais das plantas de campo rupestre para entender os mecanismos que estão por trás, né, dessa variação na quantidade de herbivoria de tecido foliar e floral que é, então, removido. Eu acho que isso é um grande desafio, mas é um desafio que vários de nós, né, amantes aí das montanhas e do campo rupestre, nós estamos, eu acho que prontos, né, para entender e para avaliar, tentar dar a nossa contribuição de certa forma aí para entender esses padrões. Então, eu queria finalizar, né, agradecendo aí ao Lele, principalmente, para o convite, né, para falar um pouquinho para vocês aí desses trabalhos que a gente tem desenvolvido no campo rupestre, agradecer aos integrantes, né, do Centro de Síntese Ecológica e Conservação, então, Lele, Bob e Pedro, né, que a gente tem desenvolvido esses trabalhos juntos, aí é um grande prazer fazer parte desse time e dividir, né, os dias, né, os dias de luta e de pesquisa aí com vocês e deixo meu agradecimento mais que especial aí às agências de fomento, né, o FMG, o FSJ, mas principalmente os alunos, né, tanto de graduação e de pós-graduação que eles nos permitem aí, né, principalmente as descobertas aí do campo rupestre. Valeu, pessoal! Tchau!